A aula de hoje foi um sucesso. Pela primeira vez eu me surpreendi com o Kiko Edito hoje. Começou a aula de 10 horas da manhã até as 11 e eu recomendo para você entender um pouco de empreender. Se você quiser crescer mais um pouco, igual eu, eu já cresci um pouco, mas eu vou adiante. Quero chegar ao topo.